Pessoal chegando em mais um fornecedor muito bacana pra vocês olha que bacana que tá esses modelos aqui ó de conjunto no tecido lãzinha tem cropped, tem também short, olha que bacana, lipo no tecido cirrê, muito legal, tem também assim ó short no crepe a gente vai apertar o preço desse monte de modelo bacana aqui pra ele, vamos começar por esses cropped, amigo, por quanto dele? 18 reais no atacado, olha que legal pessoal, 18 reais no atacado, desse modelinho aqui ó tem uma argolinha aqui no meio do bojo e tem esse monte de cor, né amigo? Olha a quantidade de cores que você encontra nesse fabricante, muito legal, muita cor bacana pra vocês tem também assim ó, conjunto, no tecido lãzinha, já vi que tem bojo, tá bom? Muito bacana cropped, mais a calça por quanto amigo? 40 reais no atacado 40 reais? 5 3 pecinhas você já paga valor de atacado e esse conjunto maravilhoso tá por apenas 45 reais nesse fabricante tá por tamanho N? Tamanho único e tem esse monte de cor aqui pessoal ó, tem no vermelho, tem no preto, vinho, verde, tem no cinza também que tá bem bacana tem também assim ó, short no tecido jacar com o bolsinho do lado, com cinto também muito legal por tamanho? MG e GG Por quanto? 80 reais Pessoal, 18 reais no atacado, tá bom? Compreendo 3 pecinhas você já paga valor de atacado E do short é de quanto amigo? Desse lipo? 25 Olha que legal pessoal É por tamanho? Tamanho MG MG? Olha que legal pessoal MG Tem o zíper aqui na frente Muito legal Deixa eu abrir ele aqui na frente pra mostrar pra vocês ó É lipo porque ele pressiona aqui na cintura tá ó Por apenas 25 né? Que legal pessoal 25 reais e 2 tamanhos tá bom? Mais um contato muito bacana aqui na Rodrigues dos Santos Bem na esquina aqui com a rua Henrique Dias tá bom? Bem fácil de você encontrar O fornecedor é AY Não, Ani Ani Modas Deixa eu mostrar pra vocês também aqui o WhatsApp A minha entrega nos ônibus? Entrega nos ônibus Entrega nos ônibus Entrega nos ônibus Nos correios A partir de quantas peças? Dez peças Dez peças Olha que legal pessoal Dez pecinhas ele já entrega nos ônibus e nos correios pra vocês tá bom? Então já entra em contato com ele lá pelo WhatsApp Pede mais informações Fala que vem aqui no Conectado do Brás E também segue mais esse fabricante lá no Instagram Pra não perder nada que eles vão postando Mais um contato muito bacana aqui no Conectado do Brás Acho pra vocês na filha da madrugada Mais um fornecedor muito bacana pra vocês De moda balada Olha como tá legal aqui Os modelos de conjunto Tem no Lorex Tem no Veludo Né amiga desse modelo? No tecido veludo Olha que bacana que tem esse aqui ó Manga longa Com o crop de combojo tá? Muito legal Mais a sainha Pessoal todos os modelinhos no tamanho único tá bom? Tem modelinho assim ó de vestidinho Muito bacana Esse modelinho é de quanto? 50 reais? 50 reais Tem também assim ó conjunto É de quanto conjunto? 55 Conjunto de cropped Mais a saia Muito bacana No tecido veludo Temos modelinhos também assim ó No tecido Lorex Com bojo também tá bom? Deixa eu ver aqui Isso mesmo tem bojo Saia mais o cropped Manga única Por quanto amiga desse? 45 reais Muito bacana Muito bacana Tem um modelinho ali ó zebrado Quanto que é o zebrado? 35 35 E que tecido ele? Suplex? No tecido suplex com bojo ele? É com bojo Todos eles tem bojo né ó Pessoal 35 reais no suplex com bojo tá bom? Mais um modelinho ali ó de manga única também No tecido veludo 55 desse de veludo e 45 reais desse no Lorex tá bom? Mais um contato muito bacana Com muito modelo variado pra vocês De moda balada Aqui na Júlio Ribeiro Bem pertinho do Smart Shopping tá bom? Esses modelos de conjunto São modelos ideais aí Pras meninas que vão pra balada Pra quem tem loja de moda periguete É um excelente contato pra você ter na sua lista tá bom? Deixa eu mostrar mais esse cartãozinho pra vocês aqui Deixa eu ir pra luz Há mais modas Deixa eu mostrar pra vocês também aqui o WhatsApp Opa A minha entrega é nos ônibus? Sim A partir de quantas peças? 10 peças? Vamos falar 10? Pessoal 10 pecinhas ela já entrega nos ônibus pra vocês tá bom? Correios faz? Não Correios não né? A partir de 10 peças ela já deixa nos ônibus pra vocês tá bom? Então já entra em contato com ela lá pelo WhatsApp Deixa eu aproximar bem aqui o WhatsApp pra vocês verem direitinho ó Entra em contato com ela lá pelo WhatsApp Pede mais informações Fala que vem aqui no Conectado Brás E é isso aí mais um contato muito bacana Dessa vez de moda balada Aqui na feirinha da madrugada Mais um fornecedor muito bacana aqui na feirinha da madrugada Dessa vez a gente achou aqui ó modelos de vestido longo midi Tem também conjunto ali ó no tecido lãzinha Que é sucesso E vamos começar perguntando o preço dele Que tá muito bacana Deixa eu mostrar de pertinho aqui ó Tem o zíper com capuz tá bom? Tem o bolsinho também aqui na frente E uma cordinha pra enfeitar Tem o bolsinho também aqui do lado E tem muita cor legal Amigo eles são por tamanho? MG MG Olha que legal pessoal MG Tem no grafite Tem no vinho Tem no cinza Tem verde Tem no roxinho também ali Que tá bem bacana Por quanto amigo do conjunto? Por quanto conjunto? Por quanto conjunto? Perfeito pessoal 60 reais O modelo de conjunto no tecido lãzinha tá? Tem também assim ó Os modelos de vestido com bojo Olha que bacana Tem a fenda ali na cintura Ele é longo né? É longo Vestido longo É pro tamanho? MG Que legal pessoal Tamanho M e G pra vocês tá? No tecido viscolinho Por quanto amigo? É 40 40 reais Olha que legal pessoal Preço muito bom pra vocês Por 40 reais Aqui o modelo de vestido longo Tem também assim ó No tecido duna Com bojo também Com lastex na cintura Longo também tá bom? O que é o Duna? É 60 60 reais o Duna Desse outro aqui do lado é de quanto? 55 reais Desse modelinho aqui ó Com bojo também No tecido viscolinho E com muita cor variada pra vocês Tá bom? Tem também assim ó Ele curta quanto amigo? 35? Olha que legal pessoal Preço muito bom pra vocês Vestido curto por apenas 35 reais Com bojo e no tecido viscolinho tá? Muita cor bacana pra vocês Tem tamanho Mais um fornecedor muito bacana Aqui na Rua Oriente Deixa eu mostrar mais esse cartãozinho M&M Modas Amigo entrega nos ônibus? A partir de quantas peças? 10 peças né? Olha que legal pessoal 10 pecinhas ele já entrega nos ônibus pra vocês Correios não faz não né? Correios não Somente ônibus Pessoal somente ônibus Tá bom? Então já entra em contato com eles lá pelo WhatsApp Pede mais informações Fala que viu aqui no Conectado Brás E também segue mais esse contato bacana lá no Instagram Para não perder nada que eles vão postando Mais um contato muito bacana Que o Conectado Brás mostrou pra vocês Aqui na Feirinha da Madrugada Mais um fornecedor muito bacana pra vocês Dessa vez a gente achou aqui ó Vestidinhos Olha que bacana que tá esse modelo Com paetê Olha que legal Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês Olha como brilha Com muita cor variada Tem também assim ó Modelinhos Amiga desse modelo em que tecido? Ponto Roma Olha que legal pessoal Tecido nobre pra vocês ó Tecido Ponto Roma com bojo Tem a fenda aqui na perna Muito bacana Tem muita cor variada pra vocês também E é por tamanho ou tamanho único amigo? Tamanho único Tamanho único né? Por quanto ele? 45 45 45 reais no Ponto Roma Desse compra 80 Pessoal E olha a quantidade de cores Que você encontra nesse fabricante Olha como brilha aí no vídeo Tem dourado Tem vermelho Tem prata Tem azul marinho Tem preto também Que vende bastante tá bom? Por apenas 80 reais Tem também os modelinhos assim ó De short No tecido linho Com cropped também Olha que legal que tá o modelo de cropped Com lastex Quanto que é o cropped? 10 reais o cropped Preço muito bom pra vocês E com muita cor também tá bom? Do short De quanto? 30 reais Eles são por tamanho? Tem MGG MGG Olha que legal pessoal Shortinhos por 30 reais MG e GG Deixa eu mostrar esse de partinho pra vocês ó Tem o zíper na mesma cor do tecido Nesse modelo aqui tem uma cordinha pra você amarrar e ajustar na cintura tá bom? E grade completa MGG E muita cor variada tá? Tem no verde Tem no preto Tem na cor crua que vende bastante Tem no azul Tem no pink Tem vermelho Muita cor bacana pra vocês A mesma coisa o cropped Tem no preto Tem no lilás Tem no verde Tem no fucsia também Por apenas 10 reais nesse fabricante Aqui na Rua Oriente Bem em frente aqui o número 2 Deixa eu ver se eu acho o número aqui pra vocês Bem em frente o número 289 da Rua Oriente tá bom? Mais um contato que eu vou mostrar pra vocês aqui ó Na feirinha da madrugada Modas Mary Deixa eu mostrar pra vocês também aqui o WhatsApp e o Instagram Amigo entrega nos ônibus? Isso A partir de quantas peças? A partir de 10 10 peças já entrega? Que legal pessoal 10 pecinhas ele já entrega pra você aí nos ônibus Faz Correios? Correios faz? Correios Correios não né? Somente ônibus Pessoal somente ônibus a partir de 10 peças tá bom? Então a gente entra em contato com eles lá pelo WhatsApp Pede mais informações Fala que veio aqui no Conectado do Braço E também segue mais esse contato muito bacana lá no Instagram Pra não perder nada que eles vão postando Mais um contato muito bacana Pessoal mais um fornecedor muito bacana pra vocês Dessa vez a gente achou aqui ó pijama Pessoal e tem modelinho infantil por apenas 8 reais Olha que bacana que tá esse fabricante E ele já me informou que todos os modelos são PMG GG Grade completa pra vocês tá bom ó Tem modelo assim ó de regatinha mais um shortinho por 12 reais Tem também assim ó camisetão por 12 reais também E os modelinhos infantis de regatinha mais um shortinho por apenas 8 reais Olha que bacana que tá esses modelinhos Muito legal Amigo e os infantis eles são quais tamanhos? E o infantil é PMG PMG Esse aqui é um P Olha que legal pessoal esse que tá na manquinha é um P É o que? O G veste até 9, 10 anos 9, 10 anos? Olha que legal pessoal o G veste até os 10 anos tá bom? Tem também assim ó de manga longa por apenas 25 reais com calça tá bom? E tem cropped Olha que legal cropped por apenas 8 reais É no suplex é isso? É No tecido suplex Liso estampado viu? Liso estampado? É Liso estampado Olha que bacana pessoal E tem duas opções de cores para vocês tá? Tanto no liso quanto no estampado também E tem muita cor bacana pra vocês Tem muita estampa Tem muitos personagens Deixa eu passear aqui na banca mostrando Olha que legal Mais um fornecedor Aqui na feirinha da madrugada Com preço muito bom Que o Conectado Brás encontrou aqui na esquina da rua Barão de Ladário com a Rua Oriente Com a Rua Oriente Perfeito muito fácil de você encontrar tá bom? Bem em cima aqui ó da faixa de pedestre tá? Deixa eu mostrar mais esse fornecedor Esquina do Baby Doll Amigo entrega nos ônibus? Entrega A partir de quantas peças? Não tem quantidade não Sem mínimo É só ligar e fazer o contato com a gente aí Que a gente faz posição Só mandar um oi lá Perfeito Olha que legal pessoal Eles entregam sem mínimo É só mandar um oi lá no WhatsApp tá? Faz correios também? Faz Faz correios também? Olha que bacana pessoal Entrega nos ônibus e nos correios Então É só fazer o contato que a gente tá aí Então já entra em contato com eles lá pro WhatsApp Pede mais informações Fala que viu aqui no Conectado Brás tá bom? Você tem fotos lá no WhatsApp? A gente via Tem fotos? Tem a gente via Perfeito pessoal E ele já tá me falando que tem fotos lá no WhatsApp tá bom? Então é isso aí mais um contato muito bacana Que o Conectado Brás achou pra vocês aqui na feirinha da madrugada Pessoal mais um fornecedor muito bacana pra vocês Dessa vez a gente achou aqui ó Vestidos por apenas R$ 25,00 Levando no atacado tá? E tem muita cor variada pra vocês Tem muito fundo bacana Deixa eu aproximar aqui na banca Pra vocês verem Como tá bacana aqui as estampas desse modelo Já vi tem bojo tá bom? Amigo em que tecido? Escolhinho Pessoal novo escolhinho Tamanho único ele? Tamanho único No tamanho único Tecido viscolhinho Por apenas R$ 25,00 no atacado tá bom? Levando quatro pecinhas você já paga valor de atacado nesse fornecedor E fica aqui ó Bem na esquina da Rodrigues dos Santos com a Rua Oriente tá? Perto aqui do Headshop Deixa eu mostrar ele por trás aqui pra vocês verem Tem um elástico na cintura de amarrar aqui nas costas tá bom? Muito bacana esse modelo Amigo você tem cartãozinho? Arruma por favor Pessoal mais um contato muito bacana pra você ter aí na sua lista de fornecedores Paris 24 graus Amigo entrega nos ônibus? Entrega a partir das 6 horas Olha que legal pessoal A partir das 6 horas ele já deixa nos ônibus pra vocês A partir de quantas peças? A partir de 15 peças 15 peças? Olha que legal pessoal 15 pecinhas ele já entrega nos ônibus Faz correios? Correios não Coisas não né? Somente ônibus Pessoal somente ônibus tá bom? A partir de Perfeito pessoal A partir de 15 peças O nosso amigo aqui já entrega pra vocês É que no manequim olha que legal Na malha canelada E tem muito mais cores pra vocês Deixa eu mostrar aqui ó Tem no rosa Tem no verde Tem no vermelho Tem laranja Tem preto Tem no branco também Que vende bastante né? Pessoal Manga longa por 10 reais E o regatinha por apenas 13 reais Amigo desse modelo em que tecido? Suplex? Pessoal no tecido suplex No tamanho único tá? E tem muita cor bacana pra vocês ó Deixa eu mostrar aqui primeiro os estampados Olha que legal Tem muita cor estampado Tem de onço Tem listrado Tem zebrado Tem também assim ó As cores lisas Preto, branco Tem no bege Cor nova Agora pra esse verão Que tá bem bacana E tem muitas outras cores pra vocês Tá bom? Mais um contato aqui Na rua Rodrigues dos Santos Bem pertinho aqui ó No número 362 Desses modelinhos Você também encontra aqui Por apenas 10 reais Na moda Jefferson Tá bom? Deixa eu mostrar também o whatsapp A minha entrega a partir de quantas peças do ônibus? 50 também? 50 peças também Já entrega nos ônibus pra vocês Tá bom? Não faz correios Mas entrega nos ônibus E pra você que compra menos Eu aconselho comprar com assessoria Eles passam aqui E compram a quantidade que vocês precisarem Tá bom? Então já entre em contato com ele Lá pelo whatsapp Pede mais informações Fala que fica aqui no Conectado Brás E também segue eles lá no Instagram Pra não perder nada que eles vão postando Pessoal mais um fornecedor muito bacana E olha como baixou aqui Esse modelinho de bomber Agora está por apenas 23 reais Tá bom? E tem muitos outros modelos Tem modelo de vestido No tamanho grande A gente tem aquele famoso trilãzinha Tem também ó Pantalona por apenas 3% Tá bom? No tecido Duna E tem muito Só essas cores aqui né amigo? É E tem muita cor pra vocês No tamanho M e G Olha que legal Tem no preto Tem no verde Tem fúcsia Tem no pink Muito legal Tem modelinho assim ó De vestido Tamanho grande ele né? Até o 48 Pessoal ó 45 reais Veste até o tamanho 48 Tem uma cordinha aqui ó Pra amarrar Vestido longo tá bom? Muito bacana No tecido viscolinho E a mesma coisa tá ó Tem muita cor variada pra vocês tá? Tem também assim ó A bomber 23 Ela é por tamanho? É M e G Pessoal 23 reais No tamanho M e G E G Pra vocês tá? E tem mais cores dela? Nossa tem Tem um monte de cor aqui atrás né? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal as cores Olha a quantidade de cores Coisas que você encontra nesse fabricante Tem no pink, verde, azul marinho Tem no preto Tem no rosé Tem no branco Que vende bastante Tem também assim ó O trilãzinha Pessoal por 65 reais M, G e GG também tá bom? E a mesma coisa ó Três peças Do cardigan a regata Mais a calça Tem nessa quantidade de cores aqui ó Tem no azul marinho Tem no preto Tem no grafite Tem no cinza Tô vendo ali também ó No vermelho também tá bom? Muito bacana Muita cor variada pra vocês E todos os modelinhos Com grade pra você Tá bom? Bom ver por apenas 23 reais É o melhor preço da feirinha tá? E fica aqui ó Bem na esquina da Rodrigues dos Santos Ali tá o Head Shop Pra você se encontrar mais fácil Deixa eu mostrar aqui o cartãozinho Vou Aliás Ioli Modas Deixa eu mostrar aqui o Whatsapp A minha entrega nos ônibus? A gente entrega A partir de 10 peças A partir de 10 peças faz Correios? A gente faz também Faz também? Olha que legal pessoal Um fornecedor que entrega nos ônibus E nos correios A partir de 10 peças Tá bom? Então já entra em contato com eles Lá pelo Whatsapp Pede mais informações Não esquece de falar que fica aqui No Conectado Brás E também segue eles lá no Instagram Pra não perder nada que eles estão postando Mais um contato muito bacana Aqui na feirinha da madrugada Aqui no Conectado Brás Pessoal mais um fornecedor muito bacana pra vocês E dessa vez vocês não vão acreditar ó Conjunto por apenas 20 reais No tecido bengaline Tem muito modelo bacana Tem também ó Macaquinho A mesma coisa por apenas 20 reais Olha que bacana que tem esse modelo Com bojo Tem o detalhe aqui ó De tule no meio do bojo Tá bom? Tem o cinto Com a fivela de acrílico Tem bolsinho também Deixa eu mostrar aqui do lado pra vocês Tem zíper? De aqui do lado? De aqui do lado Olha que legal pessoal Tem zíper também ó Olha que bacana Ele fica bem disfarçado na peça Eu quase não vi Amigo e eles são por tamanho? Tem tamanho MG MG? Ó que legal pessoal E ainda tem tamanho pra vocês Tá? Tamanho MG Olha que bacana que tá esses modelinhos aqui ó De cropped mais a saia Com o detalhe aqui ó De botãozinho de acrílico Muito bacana Tem também aqui na banca do lado Deixa eu mostrar aqui ó Cropped transpassado mais a saia Muito legal Tem um cintinho aqui pra amarrar Por apenas 20 reais Mais um modelinho aqui ó Por apenas 20 reais Tem assim ó Short pantacourt Mais o cropped Fica aqui ó Bem na saída Do estacionamento Do shopping ao braço Bem no final da Rodrigues dos Santos Tá? Deixa eu mostrar mais esse fornecedor Sandy Modas Amigo entregando os ônibus? Entrei A partir de quantas peças? 10 peças aí Ó que legal pessoal 10 pecinhas ele já deixa nos ônibus pra vocês Faz correios? Correios não Correios não, somente ônibus Pessoal somente ônibus A partir de 10 peças tá bom? Então já entra em contato com ele lá pro whatsapp Pede mais informações Não esquece de falar que viu aqui no Conectado Brás E também segue mais esse contato lá no Instagram Pra não perder nada que eles vão postando Contato assim com o preço Pessoal mais um fabricante muito bacana pra vocês Dessa vez a gente achou aqui ó Daqueles modelos de calça com zíper Aqui no joelho tá bom? No tecido moletinho Deixa eu mostrar esse modelo de pertinho pra vocês ó Tem a cordinha pra enfeitar Por apenas 35 reais tá? Deixa eu mostrar aqui ó Tem mais cores dele Tem no cinza, tem no grafite Tem no preto também né? Olha que legal pessoal Tem essas cores aqui tá ó Muito bacana Tem também assim ó No tecido courino Com o bolsinho aqui do lado Por apenas 40 reais E grade completa também tá? PMG e GG também Mais um modelinho aqui pra vocês ó De calça no moletom Tem assim estilo jogger E também sem o bolsinho do lado Vou mostrar um aqui por dentro pra vocês Olha que legal pessoal Moletom flanelado tá? Com grade completa E com muita cor variada Olha que legal Tem no rosa, tem no cinza Tem no bege, tem no grafite Tem no cinza também Que tá bem bacana E por apenas 35 reais Tem também os modelinhos de camisetinha Por 22 reais Com a manguinha de tule E uma estampa costurada na frente E tem muita variedade de estampa Pra vocês Tem cores também tá bom? Então na hora de fazer o seu pedido Pergunta pra ela As cores E os tamanhos disponíveis Que ela vai te falar tudo certinho Lá pelo WhatsApp tá? Deixa eu mostrar mais esse contato aqui Na feirinha da madrugada JG Modas Amigo entregando os ônibus? A partir de quantas peças? 10 peças? Faz correios? Somente ônibus né? Pessoal somente ônibus A partir de 10 peças Ela já envia pra vocês Tá bom? Então já entra em contato com ela Lá pelo WhatsApp Pede mais informações Fala que viu aqui No Conectado do Brás E também segue ela lá no Instagram Pra não perder nada Que ela vai postando Mais um contato aqui ó Bem na calçada Do Shopping Valtier Premium Perto aqui do McDonald's Tá bom? Mais um contato muito bacana Que o Conectado do Brás Achou pra vocês Na feirinha da madrugada O Conectado muito legal É essa banca Que eu tive que parar Porque olha como tá bacana aqui Os modelos de blusa No moletom Com o LED Olha que legal Tem muito personagem bacana Muito personagem famoso Olha ele acendendo aqui pra gente Olha que bacana Adorei esses modelinhos Pessoal Deixa aí nos comentários O que você achou também Do Sonic Como tá legal Muito bacana Tem no feminino E no masculino também tá? Muita cor variada Muito bacana Deixa eu mostrar isso aqui de pertinho Olha que legal Amigo, elas são por tamanho? Sim, por tamanho 4 ao 12 4 ao 12? Olha que legal pessoal Do 4 ao 12 Por quanto? 35 no atacado 35 reais no atacado Mínimo de quantas peças? 4 peças 4 pecinhas Olha que legal pessoal 4 peças você já paga valor de atacado Tá? Já vi que por dentro Deixa eu mostrar esse aqui por dentro Ele é flanelado Tecido quentinho Tá bom? Tecido grosso Muito bacana E ele já me informou que eles são impermeáveis né amigo? Impermeáveis A máquina também Olha que legal pessoal Você pode lavar tanto na mão quanto na máquina também que não estraga tá? Mais um fornecedor muito bacana Aqui na Avenida Valtier Bem em frente aqui ó O shopping Opa deixa eu mostrar Bem em frente o shopping Valtier tá? Muito fácil de você encontrar Deixa eu mostrar mais esse fabricante aqui pra vocês Toretto Kids LED Muito bacana Deixa eu mostrar aqui o cartãozinho Um WhatsApp pra vocês de partinho Amigo entrega nos ônibus? Isso mas entregamos a partir de 10 peças a gente entrega já Olha que legal pessoal 10 pecinhas ele já entrega nos ônibus pra vocês Faz correios? Faz correios Faz correios também? Olha que legal pessoal Entrega nos ônibus e nos correios a partir de 10 peças tá bom? Então já entra em contato com ele lá pelo WhatsApp Fala que veio aqui no Conectado Brás E também segue ele lá no Instagram Pra não perder nada que eles vão postando Você tem Instagram? Tem né? Toretto Kids também né? Perfeito Pessoal ó Instagram Toretto Kids tá bom? Então segue ele lá Pega as fotos Pra revender mais esse modelo Que vai ser sucesso Olha que legal que tá aqui os modelos Um modelo muito bacana Que você só encontra aqui na feirinha da madrugada Mais um fabricante muito bacana pra vocês Dessa vez a gente achou aqui ó As famosas calça lipo e saia lipo A pinta desse modelinho aqui ó Todo trabalhado na pedraria E a gente vai perguntar pro nosso amigo aqui ó Cores, tamanhos e valores desses modelos Que tão muito bacana Vamos começar por essa calça lipo Amigo da calça lipo é de quanto? Essa daqui tá 60 reais 60 reais Ela é por tamanho? É PMG PMG de grade completa pessoal Por apenas 60 reais Deixa eu mostrar ela de pertinho No Suplex Power Pessoal no Suplex Power tá? Muito bacana Tem grade completa pra vocês Dessa saia de quanto amigo? Essa daqui é 45 É PMG e GG também Olha que legal pessoal Mais um modelinho com grade completa Por 45 reais PMG e GG também tá bom? Tem também mais um modelinho aqui de saia Com pedraria Olha que linda que tá esse modelo Amigo ela é por tamanho ou tamanho único? Essa daqui é tamanho único mesmo Tamanho único Ela veste mais ou menos o que? Mais ou menos 44 né? Olha que legal pessoal Veste até o 44 pra vocês Por quanto ela? Essa daqui é 30 reais 30 reais pessoal Muito legal Tem também os modelinhos de podrinha né amigo? Podrinha é isso mesmo Podrinha tá quanto? Podrinha é 12 reais 12 reais Olha Agora vamos começar a fabricar né? Tem pouca peça aqui Mas semana que vem já vai ter abundante Perfeito pessoal E ele já tá me informando Que vai chegar mais cores e estampas pra vocês tá? Por enquanto já tem bastante cores Já viu amigo? Pessoal por apenas 12 reais tá bom? Vai chegar as bermudas também Vai chegar bermuda lipo? Isso PMG e GG Olha que legal pessoal E ele já tá me informando também Que vai chegar bermuda lipo Que tá vendendo muito nesse inverno Dessa de Mangalonga você tem também? Oi? Dessa de Mangalonga? Tenho também Quanto que é dela? 15 reais Que legal pessoal Camiseta no tecido Podrinha Por apenas 15 reais É aqui na Feirinha da Madrugada Mais um contato muito bacana Bem aqui ó Bem frente ao Shopping Azulão Na Rua Carnot Deixa eu mostrar mais esse contato Muito bacana pra vocês aqui ó Terem na sua lista de fornecedores tá? MYD né? Isso MD Moda 20 MD Moda 20 Já tem o Instagram aí na tela pra vocês A minha entrega nos ônibus? Entregamos ônibus Correio Onde os correios? 6 peças 6 peças Olha que legal pessoal Mais um fabricante muito legal Que entrega nos ônibus Nos correios E nas transportadoras A partir de apenas 6 pecinhas tá bom? Então já entra em contato com ele lá no WhatsApp Pede mais informações Fala que viu aqui no Conectado do Brás E também segue mais esse fornecedor lá no Instagram Pra não perder nada que eles vão postando Mais um contato muito bacana aqui na Feirinha da Madrugada Que Conectado do Brás Show pra vocês Pessoal mais um fabricante muito bacana pra vocês De vestido Amigos São que tecido eles? Ribana Olha que bacana que tá aqui os modelos Já vi que tem muita cor legal Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês Beige telha Tem no pink Tem no cinza Tem no preto que vende bastante Amigo Eles são por tamanho ou tamanho único? Ele é um tamanho único Veste do P ao G Olha que legal pessoal No tamanho único Mas veste um tamanho grande Tá bom? Do P ao G pra vocês Desse modelinho aqui É no tamanho único? Também tamanho único Olha que legal pessoal No manequim Tá vestindo um tamanho bem grande Tá bom? Golinha alta Esse verde é de quanto? Tem que trabalhar com o ar 40 40 reais Desse lilás 30 reais E esse outro aqui? Também é 30 É um tamanho só ele 30 reais E todos são o mesmo tamanho Mas você pode ver aqui Que no manequim veste um tamanho bem grande Tá? Amigo, desse modelo aqui Você tem mais cores? Aqui na banca? Pra eu te mostrar São as cores aqui? Olha que legal pessoal Desse modelinho Eu digo ela alta Tem muita cor variada pra vocês Tem no vinho, telha, cinza Tem no grafite também Que tá bem bacana E tem mais cores lá no box né amigo? Tem Tem mais cores lá no box Tá bom? Já tô deixando aí pra vocês Um cartãozinho Amigo, entrega nos ônibus? Trega nos ônibus A partir de quantas peças? Oito peças Olha que legal pessoal A partir de oito peças Esse fabricante já entrega nos ônibus E nos correios também tá? Então já entra em contato com ele Lá pelo whatsapp Pede mais informações Não esquece de falar que viu aqui No Conectado Brás E também segue mais esse contato Muito bacana lá no Instagram Pra não perder nada que eles vão postando Mais um fornecedor aqui ó Na Avenida Valtier Bem na esquina da rua Vitorugo Muito fácil de você encontrar tá? Mais um contato muito bacana Que o Conectado Brás achou pra vocês Aqui na feirinha da madrugada Pessoal mais um fabricante muito bacana pra vocês Dessa vez a gente achou aqui ó Pantalona Olha como tá bacana aqui Muita cor variada Tem também estampada Tem também ali ó Conjuntinho no Duna Olha que legal que tá esse modelo Muito legal E tem muita cor bacana pra vocês tá? Vamos começar perguntando o preço Dessa pantalona no tecido Duna né amigo? Quanto que é delas? 40 Pessoal 40 reais Ela é por tamanho? Olha que legal pessoal Grade completa PNG e GG tá? Tem também ó Conjuntinho no tecido Duna É de quanto ele amigo? 30 PMG Olha que legal pessoal Apenas 30 reais Cropped mais o short P, M e G Pra vocês tá? E de novo Tem muita cor variada Nesse fabricante Bem aqui na avenida Valtier Em frente ao shopping Valtier Penseador muito bacana pra vocês Deixa eu ir pra luz aqui Amigo traga nos ônibus A partir de quantas peças? 10 10 peças? Faz correios? Não Não somente ônibus né? Pessoal somente ônibus A partir de 10 peças tá bom? Então já entre em contato com eles Lá pelo WhatsApp Pede mais informações Fala que viu aqui no Conectado Brás E também segue mais esse contato Lá no Instagram Para não perder nada Que eles vão postando Mais um contato muito bacana Aqui no Conectado Brás Um conhecedor muito bacana pra vocês Dessa vez a gente achou aqui ó Cropped de apenas 8 reais Olha como tá bacana Tem muita cor Tem muita estampa Amiga é no tecido Biscolar Vou mostrar esse aqui ó No manequim Estão por tamanho ou tamanho único? Tamanho único Tamanho único Pessoal no tamanho único Um excelente fornecedor Pra você revender e ganhar dinheiro em 2022 Moda verão por apenas 8 reais Isso é aqui na feirinha da madrugada Pra você que tá começando É um excelente fabricante Pra você revender tá bom? E tem muita cor pra você ó Olha que legal Muita estampa Muita cor Estampada pessoal Na tinta de qualidade tá bom? Não solta Muito legal Cropped de novo escolarca Por apenas 8 reais É nesse fabricante Um dos melhores preços desse vídeo Não é mesmo? SP Atacadão do Brás Amiga entrega nos ônibus? Entrega A partir de quantas peças? 20 peças? Faz correios? Somente ônibus Pessoal Somente ônibus A partir de 20 peças Ela já deixa lá pra vocês Tá bom? Então já entra em contato com ela Lá pelo WhatsApp Pede mais informações Fala que viu aqui no Conectado do Brás E também segue ela lá no Instagram Para não perder nada Que ela vai postando Mais um contato muito bacana Dessa vez muito bacana mesmo Peças por apenas 8 reais Que o Conectado do Brás A torcedor muito bacana pra vocês Dessa vez a gente achou aqui ó Camiseta na Visco Lycra Por apenas 10 reais Já vi também ó Que tem a camisa do Brasil Olha que bacana Com strass E tem também regatinha Todos os modelinhos Na Visco Lycra Pessoal Uma banca somente de modelos Na Visco Lycra E com muita cor variada tá? Dessa do Brasil de quanto amiga? Dá 10 10 reais também? Olha que legal pessoal Por 10 reais Ela por tamanho? Tamanho único No tamanho único tá ok? Por apenas 10 reais Olha como ela tá bacana Tem também assim ó Modelos de Cacharel Por apenas 10 reais também Por tamanho elas Ou tamanho único? Tamanho único Tamanho único GG Tá bom? Tem também ó Camisetinha assim ó 11 reais Rola V MG IgG pra vocês tá bom? Das regatinhas Ela por tamanho? MG 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 Que legal pessoal MG IgG também tá bom? Tem também assim ó Desse outro modelo É de quanto amiga? Desse modelo? 10 reais também Muito bacana MG IgG MG IgG também tá bom? E olha a quantidade de cores Que você encontra nesse fabricante Tem no preto Tem no azul marinho Tem pink Tem no off Que tá bem bacana Tem no bege Tem no rosinha claro Tem vinho Muita cor variada Pra você tá bom? Mais um fabricante Aqui na feirinha da madrugada Na rua Rodrigues dos Santos Bem em frente o número 718 né? Isso né? 718 Bem em frente o número 718 Deixa eu mostrar mais esse fabricante pra vocês LLG Modas A minha entrega nos ônibus? Sim A partir de quantas peças? 20 peças Olha que legal pessoal Ela entrega nos ônibus A partir de 20 peças tá bom? Faz correios? Sim Faz correios também Mais um fabricante muito bacana Que entrega nos ônibus E nos correios pra vocês tá? Então já entra em contato com ela lá pro WhatsApp Pede mais informações Fala que viu aqui no Conectado do Braço E também segue mais esse contato lá no Instagram Pra não perder nada que eles vão postando Mais um contato muito bacana Que o Conectado do Braço achou pra vocês Aqui na feira da madrugada Mais um fabricante dessa vez A gente achou aqui ó Crop de no tecido suplex Tem modelinhos com bojo Sem bojo também E tem muita cor variada pra vocês Vamos passar aqui na banca Mostrando a quantidade de cores Que você encontra nesse fabricante Muito bacana Tem de onça Tem listrado Tem muita cor lisa legal Tem uns topzinhos assim ó E a gente vai começar por ele Amiga, você me dá de quanto? Dez Qualquer modelo por dez? Olha que legal pessoal Qualquer modelinho dessa banca Por apenas dez reais Fala se não tá ficando uma coisa linda esse vídeo Muito contato bacana Com peças de apenas dez reais Tá ó Tem top Tem regatinha Tem modelinho com bojo E tem muita cor variada pra vocês tá Tem aqui na rua Rodrigo Santos Deixa eu ver o número aqui direitinho Número 362 tá Tem esse modelinho aqui por exemplo Deixa eu mostrar esse aqui ó Olha a quantidade de cores Que você encontra nesse fabricante Tem lilás Tem preto Tem rosa Tem de oncinha Tem branco também tá bom Aliás Tem muito mais cor aqui na banca tá ó Deixa eu passar aqui pra vocês verem Muita cor legal né Deixa eu mostrar mais esse fabricante Moda Jefferson Deixa eu mostrar aqui na luz Vou mostrar também pra vocês o WhatsApp A minha entrega nos ônibus? A partir de quantas peças? 50 peças 50 peças entrega Faz correios? Correios não Somente ônibus Pessoal Somente ônibus a partir de 50 peças Ela já entrega nos ônibus pra vocês Tá bom? Então já entra em contato com ela Lá pelo WhatsApp Pede mais informações Fala que viu aqui no Conectado do Brás E também segue ela lá no Instagram Pra não perder nada Que ela vai postando Mais um contato muito bacana Que o Conectado do Brás achou pra vocês Na frinha da madrugada Mais um fabricante muito bacana pra vocês Dessa vez a gente achou aqui ó Shortinho no bengalini Tem também saia Olha como tá bacana Com o cintinho costurado Tá bom? Na mesma cor do tecido Tem o detalhe aqui ó Da fivela de acrílico Muito bacana E tem também modelinhos assim ó De cropped Com paetê né amiga? Sim Esse daqui Paetê e bojo Tá bom? Por quanto? Os croppedes amiga? R$25 R$25 O shortinho? R$13 R$13 Olha que legal pessoal Preço muito bom Sai por R$10 Olha que legal pessoal Achamos mais um fabricante Com peças Por apenas R$10 Aqui na feirinha da madrugada Contato muito bacana Com preço muito bom Que você precisa ter Na sua lista de fornecedores Tá bom? Amiga dessa saia Várias cores? Vai Essa aqui? É Olha que legal pessoal Olha a quantidade de cores Que você encontra Desse modelinho de saia Por apenas R$10 Aqui na feirinha Tá bom? São por tamanho elas? É tamanho único Tamanho único Tem um shortinho Tamanho único também? MGG Olha que legal pessoal Do shortinho MGG E da saia No tamanho único Por R$10 Tá bom? Do cropped também Tamanho único Tamanho único também E tem mais cores aqui no cropped Tem no preto Tem no branco Tem vinho Tem no rosa também Que também bacana Do shortinho também a mesma coisa Tem muito mais cor aqui pra vocês Então na hora de fazer o seu pedido Conta pra ela as cores E os tamanhos disponíveis Que ela vai te informar tudo certinho Tá bom? Deixa eu mostrar mais esse cartãozinho Saori Saori Modas Entrega nos ônibus? A partir de quantas peças? Dez Dez peças? Faz correios? Correios não Somente ônibus né? Pessoal somente ônibus A partir de dez peças Ela já entrega nos ônibus pra vocês Tá bom? Então já entra em contato com ela Lá pro Whatsapp Pede mais informações Fala que viu aqui no Conectado do Braço Mais um contato aqui pessoal Ó Na esquina da rua Rodrigues dos Santos Com a Júlio Ribeiro Tá bom? Muito fácil de encontrar É da meia-noite às cinco Você encontra mais esse fabricante Aqui na feirinha da madrugada Tá bom? Então já entra em contato lá Pede mais informações E não esquece de falar que viu aqui No Conectado do Braço Pessoal Mais um fabricante Muito bacana pra vocês Dessa vez a gente achou aqui ó Camisetas Naves Colaica Por apenas dez reais Olha que bacana Um vídeo de fornecedores De peças Por apenas dez reais E desse modelinho aqui ó Gola V tem M, G e GG pra vocês E olha a quantidade de cores Que você encontra nesse fabricante Tem no preto Tem no branco Tem mostarda Tem pink Tem no rosinha claro também Tem azul marinho tá? Muita cor variada E tem também assim ó No plus size Por apenas treze reais Tá bom? No tamanho único Mas veste um tamanho bem grande tá? Tem também assim ó Gola alta Por apenas treze reais Também no tamanho único Mas no manequim aqui Já tá vestindo um tamanho bem grande tá? E tem muita cor variada pra vocês De todos os modelos E fica aqui ó Na esquina da rua Oriente Com a rua Rodrigues dos Santos Na calçada aqui ó Bem em cima da faixa de pedestre tá? Mais um contato muito bacana Caiu aqui Peguei A minha que entrega nos ônibus? Sim entrei A partir de quantas peças? Oi? A partir de quantas peças? 30 peças 30 peças entrega? Faz correios? Sim faz Faz também? Olha que legal pessoal Mais um fornecedor muito bacana Que entrega nos ônibus E nos correios A partir de 30 peças tá bom? Então já entra em contato com ela Lá pro WhatsApp Pede mais informações Fala que viu aqui no Conectado Brás E tenha mais esse contato muito bacana Aí na sua lista de fornecedores Mais um contato muito bacana Que conectado Brás Mais um fabricante pra vocês de cropped Olha que top que tá essa banca aqui ó Modelos de cropped manga longa Tem cropped faixa também Por apenas 10 reais nesse fabricante Com muita cor Com muita estampa legal pra vocês Amigas estão em que tecido? Suplex também né? Pessoal E no tecido suplex Todos os modelinhos Com bojo tá bom? Tem assim ó Gola alta Olha que bacana que tá Essas estampas aqui ó Muito legal Nesse nude Tá vendendo bem nesse inverno Tem também assim Nesse outro modelinho E todos eles Por apenas 15 reais No atacado tá? Muita cor legal Mais um fabricante aqui de cropped Deixa eu mostrar esse Malibu de perto Olha como tá bacana Muito legal E tem muito modelo variado pra vocês E com muita cor também tá? Mais um fornecedor Aqui na Rodrigues dos Santos Bem em frente o número 759 E é mais uma fábrica que você encontra Aqui na feirinha da madrugada Deixa eu mostrar mais esse fornecedor pra vocês H&R Modas A nossa amiga já informou Que entrega nos ônibus E nos correios A partir de 20 peças Tá bom? Então já entra em contato com ela Lá pelo WhatsApp Pede mais informações Não esquece de falar que Viu aqui no Conectado do Brás E também segue mais esse contato Muito bacana Lá no Instagram Mais um contato muito legal Que o Conectado do Brás Achou pra vocês Aqui na feirinha da madrugada Mais um fornecedor Muito bacana pra vocês Dessa vez a gente achou aqui ó Pequini na feirinha da madrugada Olha como tá bacana esses modelos Já vi que também tem assim ó Conjunto de biquini Mais um shortinho Todos na mesma estampa Tá? Olha que legal que tá esse modelo Muito bacana O biquini é quanto? R$13,00 R$13,00 o conjunto R$13,00 Olha que legal pessoal Conjunto por apenas R$13,00 De biquini Com bojo Tem a parte de cima e a parte de baixo Por R$13,00 De amarrar aqui do lado Tá bom? Muito bacana E um conjuntinho assim R$13,00 E um conjuntinho assim ó Por R$30,00 E deixa eu mostrar aqui por dentro ó Tem uma tanguinha também ó De amarrar Tá bom? Muito bacana Por R$30,00 E tem muita cor variada Deixa eu mostrar aqui na banca pra vocês A quantidade de cores que você encontra nesse fabricante Olha que legal Muita cor variada Muita estampa legal pra vocês Tá bom? Deixa eu mostrar aqui do lado também Que tem mais modelos aqui ó De sainha Mais o biquini R$30,00 também Um conjuntinho Pessoal R$30,00 também Um conjuntinho assim ó De biquini Mais o shortinho Ou a saia Tá bom? Muito modelo bacana Tem também ó As cores do verão Cores neon Que vende bastante tá? Fica aqui ó Bem pertinho Do Do headshop Mais um contato muito legal Que você precisa ter aí Na sua lista de fornecedores Pra esse verão Vou pegar o cartãozinho pra vocês Nesse fornecedor tem dois contatos pra vocês Tá bom? A minha que traga nos ônibus A partir de quantas peças? A partir de 15 ou 20 peças 15 ou 20 peças né? Dependendo dos modelinhos Faz correr isso? Não Coisa não Somente ônibus né? Pessoal somente ônibus tá? Dois contatos muito bacanas aí Pra você ter na sua lista tá? Você pode chamar no primeiro cartãozinho Ou no segundo cartão Então já entra em contato com eles Lá pelo Whatsapp Pede mais informações Fala que fica aqui no Conectado do Brás E também segue mais esse contato lá no Instagram Para não perder nada que eles vão postando Mais um contato muito bacana Que o Conectado do Brás achou pra vocês Dessa vez de biquíni Aqui na feirinha da madrugada Mais um fornecedor muito bacana pra vocês Dessa vez a gente achou aqui ó Macaquinho no tecido duna Manguinha bufante tá bom? Deixa eu mostrar esse aqui por baixo pra vocês ó Tem um shortinho muito legal E já vi que tem muita cor variada pra vocês Tem de oncinha, tem no preto Tem no lilás, tem pink Tem no mostarda também que tá bem bacana Olha que legal também que tá aqui ó No verde bandeira também E tem muitas outras cores pra vocês tá bom? Amiga quanto desse de Magalonga? 45 Pessoal 45 reais por tamanho eles ou é único? No tamanho único No tamanho único né? Pessoal 45 reais no tamanho único Com muita cor variada pra vocês Aqui na rua Elisa e Tucker também Deixa eu mostrar pra vocês mais esse fornecedor Dessa vez um fabricante somente de macaquinho No tecido duna Luan Modas Amigo, entrando nos ônibus? Entrando A partir de quantas peças? 20 peças 20 peças Faz correios? Não, só no ônibus Somente ônibus né? Pessoal, somente ônibus a partir de 20 peças tá bom? Então já entra em contato com ela lá pro WhatsApp Pede umas informações Não esquece de falar que viu aqui no Conectado Obrás E também segue ela lá nos dois Instagram Pra não perder nada que ela vai postando Mais um contato muito bacana Que o Conectado Obrás achou pra vocês Dessa vez de um fabricante de macaquinho No tecido duna Mais um fabricante muito bacana pra vocês Dessa vez ó Somente body nesse fornecedor tá? Tem cropped também Mas a maioria dos modelinhos são de body Olha como tá bacana aqui os modelos E com muita cor variada Dá uma olhada aqui na banca Muita cor legal pra vocês tá? E a gente vai perguntar o preço desse monte de modelo variado Vamos começar por esse modelinho aqui ó Manga princesa com bojo tá bom? Amiga também que tecido? No suplex No suplex né Desse modelinho é de quanto? Quanto? R$17 no atacado R$17 no atacado R$17 no atacado pra vocês Mínimo de quantas peças amiga? Aqui na banca Aqui na banca Aqui na banca 4 peças 4 peças já tem no atacado Olha que legal pessoal 4 peças nesse fornecedor Você já paga valor de atacado tá bom? Desse de manguinha única é quanto? Aqui Os dois ali? Olha que legal pessoal Body por apenas R$15 com bojo tá bom? No tecido suplex tem o feixe embaixo tá? Muito bacana Tem madeirinho de cropped O cropped de quanto? R$15 também Desse laranja? R$15 também E dos manga longa? Esse tá R$23 no atacado R$23 Olha que legal pessoal R$23 no atacado Lembrando que a partir de 4 peças Você já paga valor de atacado tá bom? E tem muita cor variada Tem de oncinha Tem no branco Tem zebrado Tem pink Tem azul Aliás, tem vários tons de azul Tem no preto Que vende bastante Tem no estrado também Olha que legal Que tá essa cor aqui ó Muito bacana Vamos passear aqui na banca Mostrando as cores Olha como tá bacana aqui Muita cor variada Muito modelo Muito bacana pra você E fica aqui também na rua Rodrigues dos Santos Em frente ao número Deixa eu ver aqui 742 né Em frente ao número 742 Tá bom? Deixa eu mostrar mais esse fornecedor Aqui na feirinha da madrugada Gabinex Confecções A minha entrega nos ônibus? A gente entrega A partir de quantas peças? A partir de 20 peças 20 pecinhas já entrega nos ônibus Faz correios? Oi? Correios? Correios Somente ônibus né? Somente ônibus Ela entrega a partir de 20 peças Tá bom? E tem um jeito de contato lá pelo WhatsApp Pede mais informações Não esquece de falar que viu aqui no Conectado do Brás Que também segue mais esse contato bacana Lá no Instagram Pra não perder nada que ela vai postando Mais um fabricante muito bacana aqui na feirinha da madrugada Que o Conectado do Brás achou pra vocês Pessoal mais um fabricante muito bacana pra vocês De moda balada Olha como tá bacana essa banca aqui ó Olha como tá bacana essa banca aqui ó De cropped Já vi que tem saia Tem modelos assim ó No tecido lurex que tá bem bacana E fica aqui ó Na rua Rodrigues dos Santos Bem em frente aqui ó O Shopping Head Shop Pra você se encontrar mais fácil tá bom? Bem na calçada aqui ó Deixa eu mostrar aqui Do Shopping ao Brás tá? E tem muito modelo bacana Já vi que tem modelos assim ó No PAET Branco É muito difícil achar né? Olha que legal Olha como brilha esse modelo Sim Muito bacana Vamos começar apertando o preço Desse modelinho aqui de cropped Já vi que tem bojo Manguinhas de tule tá bom? Amigo esse modelinho é de quanto? 25 reais Olha que legal pessoal 25 reais E mais cores dele tem? Tem no branco também é isso? Isso Olha que legal pessoal Esse modelinho tem no branco E tem no preto também tá? Tem também um modelinho assim ó De saia Com zíper aqui na frente tá? Olha que legal Esse modelo Esse modelo é de quanto amigo? 25 reais É por tamanho? Isso PMG PMG pra vocês Grade completa aí Por apenas 25 reais tá? Modelinho de cropped Deixa eu mostrar esse aqui por cima Manguinha princesa Como hoje tá bom? Modelo de cropped Mangalonga Por quanto amigo desse? 25 reais 25 reais também Tem também assim ó Modelinho de vestido Olha que bacana que tá ele Tem um detalhe aqui ó Transidinho aqui na perna Com a cordinha Bem bojo também Por apenas 45 reais No lurex Muito bacana esse modelo Mangalonga também tá bom? Mais um modelinho aqui de short Por 25 reais Também PNG pra vocês Cropped no P&T Com manguinha de tule Por apenas 25 reais E tem também assim ó Desse modelinho No suplex Mais a manguinha de tule Por apenas 20 reais tá bom? Modelo de conjunto Também no lurex Olha que bacana que tá Novidade aqui na feria da madrugada Um cropped com bojo Mais a saia Com muita cor variada pra vocês pessoal Por apenas 45 reais O conjunto completo tá? Tem assim ó No cinza Tem no branco Tem no azul marinho Tem no vermelho Que também bacana Tem no dourado também Olha que legal que tá essa cor Muito bacana Muita cor bacana O tecido brilha Muito legal E tem muito modelo variado Pra você tá bom? Deixa eu mostrar mais esse fornecedor Aqui na feria da madrugada Balboa Modas Deixa eu mostrar aqui o cartãozinho Eles entregam nos ônibus A partir de 10 peças tá bom? Não faz correr no momento Mas eles já enviam pra vocês Em qualquer ônibus aqui do Brás Então já tem contato com ele Lá pro WhatsApp Pede mais informações Fala que viu aqui no Conectado do Brás E também segue eles lá no Instagram Pra não perder nada Que eles vão postando Mais um contato muito bacana Balboa Modas Aqui na feria da madrugada Que o Conectado do Brás Achou pra vocês Peace Tchau Tchau